Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu estou aqui num cenário um pouquinho diferente, porque vocês me pediram bastante a parte 2 do caso Marcius Mellen. E eu decidi trazer um jornalista que está fazendo toda a cobertura desse caso. E é o Ricardo Feltrin. Muito obrigada, Ricardo, por ter aceitado o convite. De ter vindo aqui no meu canal falar um pouco sobre esse caso. Parabéns pela coragem, prazer aqui. Imagina, vamos falar um pouco sobre esse caso. Eu quero começar falando um pouco sobre sua carreira. Você tem mais de 30 anos de jornalismo, né? 32 anos. Comecei como químico. Eu era em pirâmica química, trabalhei em indústria química. Depois eu virei músico, 10 anos. Também fui professor. Bancário. Professor do quê? De música também? Não, de história e geografia. Professor excepcional, né? Onde ninguém queria dar aula, eu ia. Então, eu dei aula em favela de Ribeirão Pires, favela de Mauá. Eu estava estudando ainda. E aí, quando eu estava no último semestre da faculdade, eu passei no curso de trainee da Folha. Nona turma, 1991. E fui contratado já. Ganhava 10 vezes o salário de um professor. Nem terminei a faculdade já. Já entrou pro jornalismo. Fui pro jornalismo, fazendo polícia, fazendo política, sindicato. Pra Folha. Pra Folha. A Folha tinha cadernos regionais. Antes de vocês nascerem, década de 90. Mais um pouquinho mais. Na década de 90, a Folha começou a regionalizar. Então, tinha a Folha São José de Rio Preto, Ribeirão Preto. E tinha no ABC. Como eu era do ABC, eu fiquei lá. E o legal desses cadernos é que você fazia simplesmente tudo. Polícia, política, buraco de rua, coluna social, sindicato. Então, eu comecei a ficar nessa área mais de cidades e administração pública. Ah, legal. E depois você trabalhou pra UOL? Não. Daí eu entrei na Folha e fiquei de 91 até 2012, né? E em 2004, eu fui convidado pra fazer um programa com o Paulo Henrique Morim. O Paulo Henrique Morim, que Deus o tenha, foi quem me levou pra lá. E aí, logo ele foi pra Record. E aí entrou a Lilian Vitfib. E eu fazia um programa semanal com eles. E quando a Lilian foi embora, eu comecei a fazer sozinho. E eu parei até 2014. Mas eu fiquei no UOL e na Folha, ao mesmo tempo, de 2004 a 2000 e... Agora, 2000 e... 23? É. Da Folha eu saí em 2014. Mas o UOL eu larguei agora faz duas semanas. Duas semanas? É, faz isso. Por causa desse caso mesmo. Por causa do caso. Por causa do caso. É, então. É isso que eu ia começar te perguntando. Qual foi sua primeira impressão quando saiu aquela matéria da revista Piauí? Você ainda estava na UOL e você viu aquela matéria da revista Piauí alegando algumas coisas ali do Márcio Smelling. Qual foi sua primeira impressão? Aquela entrevista, aquela matéria, não é uma entrevista, foi devastadora. Ninguém duvidava daquilo. Como que você vai duvidar de oito mulheres que fazem acusação sobre um cara com aquele nível de detalhe numa revista como a Piauí? Então, se vocês procurarem, vocês vão ver que eu fiz dois textos descendo a lenha no Márcio Smelling. dizendo que um texto, inclusive, vocês podem procurar, acho que o título é Futuro de Dani Calabresa está ameaçado. Eu escrevi que ela é uma pessoa super corajosa de ter feito isso, que a Globo deveria preservar ela, que ela corria risco porque ela tinha mexido no despeiro, etc. Logo que eu escrevo esse livro, esse texto, uma pessoa de alto escalão da Globo que não fala comigo nunca, ele me conhece, lê, mas nunca entrou. Essa pessoa entrou em contato comigo. Isso logo no primeiro texto que eu escrevo. Ele falou assim, Feltrin, já estranhei ligar, né? Ele falou, você tem certeza disso que você está escrevendo? Eu falei, olha, fulano, eu conheço a Globo, existiam diretores predadores sexuais aí dentro, todo mundo sabe, aquela história do quartinho do pó e do não sei o que é... É real. É real. Era, não existe mais. E todo mundo ali do meio sabe. Todo mundo sabia. Não, e tinha, olha, Giovanna, tinha pervertidos ali dentro mesmo. Eu soube de ator jovem que perdeu o papel porque não quis sentar no colo do cara que, sabe, perdeu o papel em malhação, perdeu o novelista que convidava jovens atores para ir na casa dele jantar para discutir o personagem. E é tipo uma regra ali dentro. Não, era. Era um negócio bem em baixaria mesmo. Eu até tenho um texto que fala sobre isso, um vídeo que era sobre a era dos predadores dentro da Globo. E o curioso que não era, não tinha queixas de héteros, era muito mais forte o assédio contra atores e atrizes gays ou lésbicas. Eu não sei porquê. Enfim, quando saiu tudo isso e essa pessoa me ligou, eu falei, poxa, me desculpa, mas a Globo é um histórico de assédio, né? Ele falou assim, olha, faz um ano que essas mulheres estão fazendo uma pressão enorme dentro da Globo, tem reclamação delas, elas estão pressionando outras mulheres a entrar nessa acusação, estão passando o trator aqui e ninguém está aguentando mais elas. Então, se liga. Ele falou assim, tem muita mulher defendendo o Márcio Nelly. Duas coisas que me assustaram. Eu falei, primeiro, quando eu tenho uma acusação de assédio, pode pensar, Roger Abdomassi, Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, João de Deus. As vítimas, esse cara da caixa, brotam de todo lugar. Porque como a pessoa foi exposta, ninguém mais precisa ter medo dela. E aí eu comecei a achar estranho, falei, mas espera aí, por que essas mulheres estão intimando outras a entrar na acusação? Não precisaria, você acha, na sua opinião. Não tinha sentido para mim. Entendi. E aí eu fui para o Rio, comecei, foi a primeira vez que fui para o Rio, já em janeiro, fevereiro de 2021, logo depois da matéria, tem um monte de fontes na Globo, consegui uma pessoa que era ligada ao jornalismo, que já fez artes dramáticas, e ele começou a me explicar algumas coisas. Eu comecei a saber, por exemplo, que essa pessoa que estava intimando todas as outras, e essa era a Verônica de Bon, tinha sido namorada do médico. Aí eu começo a descobrir também que aquela breza tinha denunciado ele primeiro por assédio moral e não assédio sexual. E aí comecei a juntar as coisas e começou a ficar um negócio meio assustador. Isso no primeiro semestre de 2021. Eu ouvi tantos absurdos, e quando chegou, acho que no começo do segundo semestre de 2021, lá para agosto, eu fiz um outro vídeo no UOL, falando que eu me arrependia já de ter feito aqueles textos. Eu já sabia que estava tudo errado. Sim. Mas não tinha, eu só tinha testemunhas. Daí comecei a falar com pessoas, e as pessoas falaram assim, olha, eles frequentam a casa um dos outros, eles fazem peça um com os outros, eles ficam, a calabresa beija um monte de câmera em todas as festas, todo mundo sabe disso. O Adine saia com outras mulheres, eu falo, então todo mundo se beija. E a mulher que está acusando ele principal é a ex-namorada dele. E aí foi fazendo isso, eu fui começando a descobrir mais coisas, até que depois de um ano e meio eu consigo os autos do processo. Consegui no Rio de Janeiro, com muita dificuldade. Eu podia ter conseguido as mensagens, porque quando o Melin é acusado, não sei se lembra, ele vai no Cabrini, na Folha, e ele divulga umas mensagens que já mostravam a intimidade dele com a calabresa. Sim. Aí ela vai entrar com uma ação, né, proibindo ele de mostrar essas mensagens. Mas quando você publicou, você publicou isso na UOL? No UOL. E teve alguma diretriz para você que você não poderia estar publicando aquilo, alguma coisa do tipo? Deu algum problema? As mensagens? É, para você dentro do UOL, como empresa, eles deram alguma... Quando eu falei mal dele, nunca. Quando eu cheguei com as mensagens, porque assim, eu tenho uma parte só dos autos. Os autos são como um livro, começa o livro, um prólogo que é a acusação, depois o cara manda a defesa, depois a acusação responde. Então vai construindo um livro. Sim. Eu tenho uma parte que é a acusação e a primeira defesa. São 278 páginas. E quando eu leio as mensagens nesse dia, Giovana, eu já estava enjoado com a história, eu já tinha visto que era mentira. Quando eu começo a ler as mensagens, eu até contei isso num vídeo, eu vomitei, quando eu comecei a ler as mensagens da Verônica. Porque assim, eu já dei risada com o livro, eu já chorei com o livro, mas eu nunca tinha vontade, com uma história, lendo uma coisa. Porque aquilo era uma coisa mais sórdida que eu vi. A mulher era completamente apaixonada por ele. A mulher falava coisas absurdas, mandava mensagem pornô, mandava nude, viajava com ele, mandava carinho toda hora e de repente a mulher fala assim, não, eu fui abusada. Aí eu passei muito mal porque eu me senti um canalha de ter falado mal de uma pessoa que eu não conhecia, sendo claro que eu nunca escrevi ou ouvi falar do Márcio Mellen. Eu não sabia, sabia vagamente a cara dele, mas não sabia o nome dele. Eu não ligo para o humor da Globo. E aí, quando eu chego com as mensagens, eu tinha a mensagem da Calabresa, tinha a mensagem da Verônica de Bom, e tinha mais um monte de informação que os autos tinham provas. Por exemplo, a Calabresa falou que ela foi proibida pelo Mellen de ir para o canal GNT. E lá nos autos eu tinha um e-mail do DAA, Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da Globo, puto da vida, desculpa. Pode ficar à vontade. Então, puto da vida, o DAA, a chefe, porque a Calabresa aceitou fazer dois programas na GNT sem falar com ela. É obrigação. E nem falou com os chefes. E o Mellen nem era o chefe direto, era o tal do Farias. Daí eu comecei a ver, começou a desmontar todas as histórias, e os autos desmontaram essa história. E quando eu chego com isso no UOL, aí eu começo a sentir muitos problemas. Dentro da empresa? Dentro da UOL? Dentro da redação. Dentro da redação. Porque, assim, tudo tinha que ser embargado mil vezes, sabe? As coisas demoravam dez horas para sair. Eu já tinha sentido isso, esqueci de falar. Em fevereiro de 2021, três meses depois que sai a matéria Piauí, finalmente consegui uma entrevista com o Mellen, desde que fosse por escrito. Consegui num vídeo, estava com o advogado dele. Foi quando eu pedi para ele as mensagens, porque não tinha nenhuma proibição para me dar essas mensagens. Vamos expor, se você tem mais mensagens. E o advogado dele, o doutor Juca, não quis, né? José de Oliveira. E ali, quando eu consegui a entrevista, demorou um dia para o UOL desembargar essa entrevista. Desembargar significa estar com o chefe e o chefe tem que decidir a hora que eu publico. Isso não é comum? Isso não acontece? Absolutamente incomum. Isso não existe. Porque, assim, quando você tem uma acusação grave, não interessa qual criminoso, se o jornalista consegue ouvir o outro lado, isso é a base do jornalismo. Não interessa que ele seja um criminoso, não interessa que ele seja um bandido, não interessa. Todo mundo quer tentar entrevistar, tentou entrevistar todos os bandidos do mundo. Então, por que esse cara não pode ser ouvido? E ali eu senti, eu falei assim, vou ter problema aqui. Quando eu chego com as mensagens, fica mais delicada a coisa, demorou, sei lá, uns três dias, na hora que eu entrego a matéria para a matéria sair. Logo que sai essa matéria, tem uma reação, porque as primeiras mensagens que eu dei foi da calabresa. E aí tem o núcleo, que eu chamo de núcleo duro do feminismo extremista dentro do All, que chama-se Universo. Ah, sim. Aquilo lá, hoje está pior ainda do que foi. Então, as pessoas dentro do Universo começaram a tentar boicotar ou começaram a negar minhas matérias. Então, eu publicar uma coisa, eu já falei, antes de sair, eu passei para a direção para todo mundo, está cheio de informação errada ali. Falei assim, está vendo esse número aqui? Está errado. Está vendo essa informação aqui? Está errada. E eles mantiveram isso. Continua tudo errado. Então, eu falei assim, isso aqui é má fé para mim. Estão tentando me calar. E daí isso foi ficando cada vez mais agressivo. Calhou, porque foi no dia 15 de abril eu escrevi um texto, que eu acabei fazendo esse vídeo, que era mais ou menos a minha despedida do All. Mas calhou que, assim, dois dias depois, antes de eu publicar, tive uma discussão mais pesada lá também, por causa desse caso. E aí mandei, né? Falei, chega disso aqui. Eles falaram tchau. Eu falei, tchau, adeus, não quero mais isso aqui. Mas você acha que eles têm alguma conexão com essa parte da Globo, com essas mulheres acusadoras? Ou você acha que não? É mais pela ideologia deles? Olha o lacre das mulheres ali dentro. Olha o lacre. São as lacradoras, entende? São pessoas, por exemplo, eu vi uma colunista falando aí na Céu. Temos uma retrasada que é crime um chefe se relacionar com uma subordinada. E onde ela tirou essa informação? Das vozes da cabeça dela. Porque eu ouvi seis, sete, oito especialistas, maiores advogados do Brasil em compliance, e eles falam que é proibido uma empresa proibir relacionamento. Eu falo, em nenhum lugar do Brasil se pode proibir o relacionamento de duas pessoas. Não interessa se é chefe, funcionária, 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 faxineira, diretor da empresa. Não interessa, você não pode proibir. Eu fui ouvir a Globo e a Globo repetiu isso. Fala assim, a gente não tem nenhuma restrição a relacionamento. Olha a parte de dramaturgia. Quantas vezes o Luiz Fernando Carvalho, quantas atrizes ele teve. Olha o Bonner e a Fátima. Ele era a chefe dela. Então, não existia isso. E aí você pega no universo, está lá a pessoa falando, não, é proibido, é crime. Então, cadê a apuração disso? Não, não é. Não é, não é. E essas pessoas estão todo dia fazendo uma campanha sem informação, de desinformação. Sim. E até eu disse hoje, eu acredito que elas querem mudar a Constituição, né? Porque o artigo 5º, tem qual inciso, acho que é o 3º, diz que todos brasileiros são iguais perante a lei. É isso que eu abordo no começo do meu vídeo. Então, e eles não querem, porque assim, o cara tem... Olha, vou te falar uma coisa. Se tivesse um único erro do Marcio Mery, se ele tivesse contado uma única mentira, e qualquer mensagem, você viu as mensagens racistas, né? Você imagina o Mery tendo mandado uma mensagem dessa para a Patrícia Poeta ou para a Thaís Aroujo? Ela estava presa hoje. Com certeza. E aí eu divulgo o áudio das mulheres e, assim, a Folha, o UOL, o Estadão, todo mundo... Ninguém publica. Ninguém publica. Ou seja, tem uma coisa ali dentro, a militância. Eu não sei se isso é o Antônio Gramsci, né? Que falava sobre você infiltrar. Isso é um tipo de esquerda, mas é uma esquerda que eu acho tão horrível quanto a extrema-direita, né? Porque dominaram a questão, não querem aceitar. O que o Metrópolis fez, para mim, é uma coisa mais vergonhosa da história do jornalismo e o que o UOL está fazendo também. E, voltando agora um pouco, quando saiu essa matéria que foi... 4 de dezembro de 2020. Isso, em dezembro de 2020, essa matéria da revista Piauí, onde jogou tudo no ventilador, mas já tinha um movimento acontecendo antes, até chegar nessa matéria. Quando tudo começou? Foi com a Bárbara do Vivier? Ah, você quer dizer o caso ou não, imprensa? Não, o caso em si. Quando que começou a movimentação ali dentro da Globo? 2017. 2017. É aí que a Bárbara do Vivier, que já tinha o caso com ele desde 2011, ela é flagrada pelo marido, pela família traindo o marido. Você sabe da história? Sim. É, que ela ia para a casa do Mellin, o Uber, quando ela usou o Uber, foi para o marido. E aí, quando ela é confrontada por isso, pela família, ela inventa essa história. Não, não, ele quer ficar comigo, ele quer ficar perto de mim, ele me assedia, mas nunca aconteceu nada, desencana, eu vou sair do núcleo. Ela realmente perde por mim. Ela era roteirista. Roteirista lá do humor. Ela sai, vai para outra área, só continua vendo ele, continua escrevendo para ele, continua apaixonada por ele, querendo sair. E dois casados, tanto o Mellin quanto ela. Não, em 2017 ele já não estava mais, ela estava. Ah, entendi. Ele esteve casado, tem no caso com ela, não era, sei lá, os amantes, mas eles tinham outros casos. De 2011 a 2015, 2015 e 2016 ele separa, e ela continua. E aí ela está casada e ela continua. E aí o marido pega o Uber dela indo para ele. Por que você está indo tanto nesse endereço? E ela inventa essa desculpa. Tem uma outra coisa que acontece um pouco antes de 2016. Eles vão lá receber a entrega do M, o resultado do M, não sei se Nova York ou Califórnia. Está lá o pessoal do Zorra, está o pessoal de todo mundo, está lá toda a família do Vivier, todo mundo querendo comemorar. E pela história que eu sei, é a Bárbara vai tomar banho, deixa o seu iPhone lá para carregar. E vai tomar banho. De repente faz, pim, e aparece lá. Mellin, estou no quarto, 1404. E o Gregório pega isso. E aí... O irmão da Bárbara. O que é isso? E aí foi um alvoroço na família. Aí que ela começa a falar, não, não, ele está em cima de mim, nada. No ano seguinte, ela vai falar que ele assediava ela. E aí tem a história da gravidez. Ela é engravida, você sabe disso. Sim. Certo? A engravida não sabe de quem. O pai não é o Mellin, graças a Deus. E ela continua escrevendo para ele na gravidez. Quero te ver, vamos se ver. Nessa altura, o marido já tinha ficado sabendo, ela tinha dado uma desculpa. Não, não. Tudo, a questão da gravidez, essas coisas, ele ficou sabendo provavelmente pela Veja. Foi a Veja que publicou. Ninguém da família dela sabia o que ela fazia. Entende? Porque depois eu acabei investigando alguma coisa dela. Soube que, assim, desde criança, é uma pessoa mitômana, que arruma desculpa para qualquer coisa. Tendo uma família extremamente rica, muito, muito rica. E eu acho que ela não assumiu a responsabilidade do que ela fez. Jogou tudo nas costas do Mellin, só que depois continuou querendo ver o cara. E ele descobriu o que ela estava falando. Quando ela fala nessa palavra assédio, porque quando ela engravida, ele fala que vai assumir o filho. Se for meu, eu assumo. E aí é a primeira vez que ela fala assim, não, eu não posso ter filho de um assédio. E o cara gela. Peraí, como? Como, Sérgio? A gente está se trans há sete anos. E aí ele se afasta completamente. Reúne um grupo de amigos. Conheço uma dessas pessoas que estava nesse evento. E na casa dele falou, aconteceu isso e isso. Ela falou essa palavra. Eu queria que vocês soubessem. Eu tenho um caso com ela há tantos anos. E aí as pessoas... Cara, a gente todo mundo sabia, né? Toda hora os dois chegam de cabelinho molhado na redação. Mas ninguém se metia com isso. Porque é normal na Globo, você entende, você ter... Sim, é a dinâmica ali, né? E aí ele avisou e cortou o relacionamento com ela. Não queria mais. Depois que ela tem filho e tudo, ela volta a escrever para ele. Pedindo desculpa. Aparece querendo se encontrar com ele de novo. Pergunta se ele tinha contado para a Daniela Ocampo, que era assistente dele. Que era a melhor amiga dela. Depois ainda manda mais uma mensagem para a Daniela Ocampo. Falando, me desculpe, eu menti. Era tudo mentira, não sei o quê. Então é aí que começa toda a história. É a primeira vez que ele é chamado de assediador. Por ela. Aí tem a Calabresa. É a segunda vez. Em 2019. Quando ela vai acusar ele de assédio moral. Na hora que ela deu bom, tomou um pé no traseiro. São as palavras dela mesmo, um pouco mais grosseiras. Você me deu... E a De Bon começa... Ela sabe da história da Bárbara. Porque quando acontece tudo isso com a Bárbara, dá para ver nas mensagens que a Verônica está dando em cima do Mélen. Está flertando. Eles chegaram a namorar o Mélen e a Verônica De Bon. Um ano. Um ano. E assim, quando vai começar... Acontece o caso da Bárbara. Todo mundo sabia que ele tinha um caso com a Bárbara. E a Verônica fica acompanhando toda a história. Fala, nossa, que babaca. Que mulher idiota. Que não sei o quê. E ela começa o caso com o Mélen. Quando chega 2019, um ano depois, ela está tomando um pé na nádega. O Mélen. E ela sabe da história da Bárbara. Ela está cheia de ódio. Quer se vingar dele? Porque imagina quem é esse negrinho imprestável, como diz a madrasta da Bárbara, para me dar um pé. Então, ela vai, se junta. As duas começam a pressionar a calabresa. E aí chega a Maria Claragueiros, que é a madrasta da Bárbara do Vivier. E também não sabia de nada. Acreditou na enteada. Quer dizer, desmoronou a imagem, acho, da Bárbara. Diante de tudo isso. Porque ela foi... Não sei qual a palavra. Foi muito ladina. Ela fingiu uma coisa. E é aí que surge essa acusação. Juntou o ódio passional da Verônica. Juntou a burrice e a falta de responsabilidade da Bárbara. Juntou o ódio também da Gueiros. O ódio profissional, a rancor da calabresa. A calabresa, que até então era muito próxima do Márcio Osmeiro. Muito. Tem até. Você viu os vídeos dos depoimentos. Elas eram totalmente amigos. Quer dizer, hoje eu sei que não era. Porque dá para ver, por exemplo, no áudio que tem a calabresa acabando com o Bruno Mazeu, por exemplo. Na frente dele, as mensagens para ele é Oi, amor. Oi, querido. Então, com o Mellen era a mesma coisa. Ela dava trela. Dá para ver. E depois reclamava dele para as outras pessoas. Está dando em cima de mim. Está me assediando. E tem essas mensagens da Dani Calabresa reclamando das atitudes do Márcio Osmeiro? Eu vi três. Uma que ela manda para um tal de Magal. O segundo dela é o melhor amigo. Todo mundo é o melhor amigo dela. Vamos ver se tem mais algum. Tem uma que ela fala alguma coisa. Ai, está me enchendo o saco. Para alguém, parece que tem mais uma que ela fala até com a mãe. Ai, mãe, está dando em cima de mim. Acho que a mãe fala. Ah, não dá confiança para ele. Mas você lembra qual é o ano disso? Porque quando teve aquela... A primeira denúncia lá, que foi da festa na vizinha 123, naquele bar, que era a festa do Zorra Total, foi em 2017. Foi em novembro de 2017. Novembro de 2017. E pelo que o Márcio Osmeiro fala, ali eles se relacionaram de alguma forma. Eles se relacionaram de alguma forma. Ele, a melhor amiga dela, se beijaram a três. Depois ela vai para a rua, de volta, e fica com câmera, Pedro. E fica dançando. Ela beija um monte de câmera durante a festa. Aliás, todas as festas ela beija a câmera. E assim, todo mundo sabia e ninguém ligava. Tanto que tem um caso, inclusive, que todo mundo fica tomando gin ali. É um bando de gente liberal que ganha bem, famoso, bonito, em tese. Com algumas exceções. Mas eu sei que ela tem um dia que aquela beleza entra em uma festa e tem um ator jovem que acabou de chegar na Globo. Ela vai lá e tá com um beijo de língua no cara. E esse cara, no dia seguinte, vai na direção da Globo. Ah, ele reclama dela? Não, ele vai apavorado. Fala, gente, eu estou com medo porque o Adnet vai bater em mim. Isso aí é 2016. Ela estava casada. Ela estava casada ainda. Estava. Ele fica apavorado. O menino fica apavorado. Jovem. Você entende? E o que eu faço? E daí todo mundo, ah, esquece. Ela faz isso com todo mundo. Entendi. E lá naquele vizinha 123, a Danica, você foi lá. Você sabe em que ponto do bar ela supostamente sofreu esse assédio? Olha, olhei tudo lá, não tem como. Porque é tudo aberto? Não, tem uns lugares que são mais virados. Mas sem um bar, você acha que... Se tiver todo mundo bêbado, ali encostado. E outra, se teve esses beijos aí, teve o malho dela com câmera. Tem uma hora que ela fala, acho que para aquele Luiz Miranda, que o Mellen tinha mostrado o pênis para ela. O Luiz Miranda falou isso, né? Então, o que ele não fala é que ela fala isso morrendo da risada. Sim. E ela mesmo pergunta para a amiga, aquela amiga Maíra Peraza. É Maíra Peraza, que é a amiga dela. Maíra Cota, lembra? E Maíra Peraza. Isso. Como que era o... Se ela tinha gostado do pênis do Mellen. Tanto gostou que depois volta de um mês para dormir com ele. Para vir transar com ele. Então, toda essa história, o que é curioso, essa história desaparece na polícia depois. Elas vão desaparecendo com essa história. Porque era tanta coisa... Por exemplo, na revista Piauí tinha claramente a história que o Mellen invadiu um camarim que estava com aquela breza de roupão que ia gravar de maiô. E ele olha para ela e fala, deixa eu ouvir, te dar uma conferida. Isso não existiu. Eu consegui a documentação e a foto disso. Não foi na Globo, essa gravação. Foi na praia do Grumari, a quase 20 quilômetros da Globo. E ele não estava lá. Porque tem a relação de todo mundo que estava nessa gravação. Ele não estava lá. Eles nem chegaram a estar na Globo aquele dia, então? Nem chegaram a estar na Globo. Não. E o pior é que isso não está na petição. Isso só sai na Piauí. Entendi. Isso não foi para a polícia? Não. Ninguém falou isso. E o que é curioso na Piauí é que quando eu começo a ler a Piauí e leio a petição da Maíra Cota, a ordem da matéria da Piauí é basicamente a ordem da petição. Então, a matéria da Piauí foi feita baseada naquilo. Sim. Então, acho que o que o repórter não ficou sabendo era do outro lado. E por que você acha que a Dani Calabresa foi a primeira a encabeçar esse movimento? Porque teve esse movimento da Verônica Debon, da Bárbara Duvivier, de falar que ele tinha sido assediador. Mas por que foi a Dani Calabresa que foi lá no Compliance da Globo e encabeçou tudo isso? Ela não encabeçou. A Dani Calabresa, pelo contrário. Porque você pode ver, depois que saiu a revista Piauí, em 2019, em 2020, antes da revista Piauí, depois que ela faz essa denúncia, lembra, lá para outubro ela denuncia ele por assério moral. Sim, foi. Depois que ele nega aquele programa que ela queria fazer. Ela já achava que ele tinha proibido ela de fazer os programas da GNT, estava errada. Aí ela acha que ele proibiu ela de fazer o Fora de Hora, porque ele estava seguindo ela. E, na verdade, são redatores que se juntaram e falaram, ou ela ou a gente, porque ninguém está aguentando ela. Porque ela vinha numa fase de depressão. Ela tinha separado do Marcelo Adnet, tinha sido humilhada publicamente com foto do cara, entrou num litígio grave, o negócio, tanto que envolveu 4 milhões de reais. A separação dela, ele teve que pagar isso para ela. Mas ela estava profundamente deprimida. Então, as pessoas me falaram que ela um dia estava feliz, outro dia estava... E dá para ver pelas mensagens dela que ela está realmente oscilando. Um dia ela pede para o Meryn, por exemplo, ah, eu não aguento mais ir para o Rio e demorar três dias para gravar, porque eu fico sozinho, a minha família... E ele muda a gravação. Ele muda toda a gravação para ela fazer, eu vou dar uma força para você voltar para São Paulo. Sim. E ela começa a ficar, quando chega 2008, quando começam a bolar o Fora de Hora, ela começa a ter muitas oscilações de humor e tratar mal redatores. Tanto que tem um redator que um dia está lá e o cara vai embora e larga equipamento dentro da casa do Meryn, onde eles estavam fazendo reunião. Por causa dela, tipo assim, eu não aguento mais essa mulher, que puta grosseira que você está sendo com a gente, né? Porque ela queria o Bento Ribeiro como parceiro, eles falaram não, porque a Globo tem alguma restrição ao Bento. Aí ela não queria o Paulo Vieira, a Globo falou que tinha que ser o Paulo Vieira. E daí ela fala que ninguém sabe escrever para ela. E eu tenho uma foto do dia que eles têm essa reunião na casa do Meryn. E foi um dia que o Marcelo Adnet, que também estava no programa, ele arrasou, né? Usando esse clichê que eu odeio. Mas ele deu um show, porque era só leitura do papel. E ela foi pessimamente. E eu tenho a foto dela, Giovanna. Se você olhar, ela está com a cara assim, acabada, olhando para o Marcelo Adnet. Então ela não percebeu que era ela que estava causando isso. E ainda vai lá acusar o cara. Quando chega a história do fim do ano ali, que ela fica sabendo que ela está fora do Agente Rio Assim, que é o especial do Moro do Fim do Ano. A retrospectiva, né? Ela não está fora. Ela tinha um monte de quadro, que foi tudo ao ar. Ela só não ia apresentar com o Marcelo Adnet. E aí que ela vai acusar ele de assédio moral. Primeiro de assédio moral. Assédio moral. E aí eu já falei algumas vezes que, se eu fosse da Globo, a hora que chega um funcionário acusar um chefe de assédio moral, e a Globo tem todos os documentos lá, tem lá o e-mail que eu tenho, tem lá o testemunho dos redatores, tem todo mundo. A Globo não tomou nenhuma atitude, então, a partir daí, a Globo passa a ser responsável por tudo mais que aconteceu. Porque eu fui editor-chefe da Folha há dez anos. Se uma pessoa vem e me denuncia isso, eu vou no jurídico e falo assim, eu mando embora por justa causa as pessoas. Ou vai embora, comigo não trabalha mais. É porque ela acusou ele de assédio moral só por ela ter ficado fora de um programa. Mas se ele era chefe dela, ele tinha essa permissão? Ele nem fez isso. Porque quem tirou ela dos programas da GNT não foi ele. E quem tirou ela do fora de hora foi ela mesma. Ninguém aguentava mais a pessoa. E aí você ainda vai a denunciar? E aí que surge Verônica Debon e Bárbara do Vivier. Uma com ódio, que fala que foi manipulada e tem as histórias ridículas dela. E aí ele me obrigou a fazer isso. No dia que a gente traz o olho, ele inventou um grupo de discussão. Aquele grupo que foi ela mesma que fez. E agora parece que foi na polícia falar que não, ela se enganou. Mas como que isso fica perante a polícia? Porque você deu um falso depoimento na polícia, né? Para a polícia, eu acho que a polícia engole isso daí. O que vai ter problema para elas são as mentiras que elas contaram na Justiça Cível, que já estão comprovadas. Ah, sim. Então, é nesse ponto que eu quero tocar. Quem que judicializou esse caso? Porque até então era só a revista Piauí falando sem provas. É, e quando a revista Piauí sai, depois aparece a doutora Mayra Cota, mais uma vez, falando em nome delas, aparentemente de novo sem ter procuração. E é obrigatório ter essa procuração para falar em nome de clientes. Sim. E ela fala que elas não estavam interessadas em judicializar o caso. E já estava bom desse jeito. Já está humilhado, já saindo da Piauí. Já tinha sido praticamente demitido. Demitido, não precisava de mais nada. E aí que ele entra com uma ação contra, antes disso até, né? Acho que passou três dias da Piauí, ele já entrou com uma notificação extrajudicial para a Calabresa, que era, você confirma ou nega isso que saiu na Piauí? Tem uma semana para responder. Ah, não respondeu, ele entrou com uma ação de danos morais. Isso é outra coisa que ninguém vê, né? O assediador, em tese, processando a pessoa para obrigar ela a falar. Se ela falou a verdade ou a mentira. E aí, então, nesse momento, elas também procuram o Ministério Público, quando elas veem que o médico... Na hora que ele entra com o processo, passam uns dias, elas vão naquela tal de Gabriela Mansur, a justiceira, né? Sabe quem é? Gabriela Mansur, acho que ela já falou. Mansur, né? Mansur com dois S's. Delegada. Não, ela é promotora, foi candidata a deputada federal com o slogan A Justiceira. E é ela que colhe o depoimento aqui em São Paulo e envia para a ouvidoria do Rio de Janeiro, porque tudo isso aconteceu no Rio, né? Então, elas tentaram dar um trucão ali, né? Como ele processou, então vão para cima. Foram para cima, pegam uma promotora... Podem processar no Rio, absolutamente leviana, porque ela não ouve outro lado, ela não pede provas, ela simplesmente ouve as mulheres. E outro dia falou aí, num outro podcast que eu esqueci o nome, nem vou falar, que ele já tinha que ser indiciado, que era um absurdo, sem ouvir o outro lado, sem olhar para as provas. A pessoa continua lacrando, né? E está na mão dela até hoje? Não, ela mandou para o Rio, agora já passou por quatro delegadas, três promotoras e uma juíza. Está sendo investigado desde junho de 2021. Então, mês que vem, faz dois anos que ele está sendo investigado, testemunha sendo ouvido, provas mostradas e ele não foi indiciado, que é o princípio para ele virar réu. Sim. E tem um prazo para isso, onde já deu cinco anos de investigação, agora tem que tomar uma decisão, não tem isso? Não tem isso, eles vão pedindo... Elas, né? Estão pedindo prorrogação uma atrás da outra, né? E qual que é a desculpa para essas prorrogações? Ah, sempre tem que ouvir alguém, ah, vamos ouvir de novo. Elas tentaram ouvir duas, a sininha de Paula e essa Karina Domi, que era para ser ouvida de testemunha. Quando mandaram a notificação para a Domi aqui em São Paulo, não acharam ela, mandaram para a casa errada, devolveram. E fica nessa enrolação. Fica nessa enrolação. O Márcio Mery, pelo que ele falou no vídeo, ele acha que elas querem que prescreva, não é prescrever, né? Cair em decadência as coisas, mas não vai cair. Então, ele quer que resolva isso, né? Elas parecem, aparentemente, não querem que resolva. Ficam enrolando. E é essa investigação que está acontecendo em segredo de justiça. As duas. As duas, a civil e a... As duas, a civil e a... E essa da polícia também é segredo de justiça. Só que vazou um monte de coisa. A começar pela Piauí. Tudo que estava lá, né? Sem nenhuma... Sem nenhum BO aberto, já saindo tudo aqui na Piauí. Foi meio devastador. Sim. E... Você teve acesso, né? Aos autos? Uma parte. Uma parte. Você conseguiu ver alguma prova material que elas têm contra o Márcio Smelen? Alguma mensagem dele constrangendo elas? Algum áudio com assédio moral ou sexual? Para elas conseguirem comprovar esse assédio sem ser apenas com testemunhas? Prova material? É, prova. Mensagem. Igual o Márcio Smelen mostra direto. Olha, tem uma da Carol Portes que eles... Ela fala para ele um dia... Eles têm um caso, um relacionamento muito próximo durante dois anos. E tem um dia que eles chamam ela de gostosa. A Carol Portes. A última que denunciou ele, né? Não, não. Essa é a última que deu entrevista. É que deu entrevista. Isso, desculpa. É que deu entrevista. Eles chamam ela de gostosa. Isso em 2016. Eu não lembro especificamente o mês. Mas eles tinham, todo mundo... Eu ouvi falar que eles tinham uma proximidade muito grande, né? E que eles tinham um pouco de culpa, porque naquele tempo ele estava casado, ela estava casada, mas flertavam bem descaradamente ali. Eles tiveram um caso também? Você sabe? Trocaram uns beijinhos, acho. Ela é a que fala que ele agarrou ela de toalha. Sim. No flat da Globo, etc. Eu vi essa entrevista dela, onde ela chora. É, eu também. Eu, como crítico de TV e de dramaturgia, eu achei aquilo... Eu vi algumas amigas vinhas e falaram, não, agora eu acredito nela. Eu falei assim, agora que eu não converso mais com você, né? Porque aquilo, para mim, foi muita pantomima. Estava chorando, eu perdi o meu emprego. Depois você começa a ver o cara... Se ele quisesse prejudicar, ele prejudicava depois que não ficaram juntos. O cara só começa a ajudar ela. Depois disso, sabe? Ela fica engravida. Ele é a primeira pessoa que ela manda o ultrassom do filho. Ela tem um problema, perde um subsídio aí que o plano de saúde dava para mães, um leite. Eu não sei qual que é. Vocês vão ter que saber logo. É, tem um tipo de leite que é caro, não sei o quê. E o Mellin aciona a Globo na hora para resolver isso para ela. Então, ele vai ajudando as outras pessoas. Débora Alain, por exemplo, o pai internado, quase morre. Ele chacoalha a Globo para ajudar a mulher. Ele sem ter nada com essas mulheres. Ele nunca teve nada com a Débora Alain. A Débora Alain fez, por exemplo, tablado com ele. Sim. Entende essas coisas? Então, você vai vendo, assim, prova material que não tem. É a palavra delas contra as provas materiais dele. Mas você acha que nunca o Márcio Smerin constrangeu nenhuma dessas mulheres? Por isso que elas estão entrando com todas essas denúncias? Você acha que em algum momento ele foi... Sim. Elas não deram abertura para ele? Ah, não. Todas deram abertura. Dá para ver pelas mensagens. Amorzinho, chefe. Você acha que não existe a possibilidade dele ser culpado? Não tem. Para mim, não tem. Eu acho que ele até pode virar réu. Acredito que, do jeito que o Ministério Público lacra, ele vai virar réu. Mas esse caso está acabado na justiça. A quantidade de mentiras delas vai juntar todo o processo agora possível. Acho que vai entrar dentro da polícia e tudo isso vai ser na esfera criminal. Aí eu quero ver quem tem coragem de mentir, como essas mulheres fizeram na justiça civil. Porque você chegar para o juiz. O juiz fala assim, não, mas a sua advogada deu entrevista em seu nome. Aí eu não sabia de nada disso. Eu não falei nada disso. Você viu isso? Eu vi. Eu vi da Débora Lange. E aí eu tenho o documento dela assinando. Não, não. Essa é a calabresa. Ah, tá. O juiz pergunta para ela. Falou assim, é, mas tem uma queixa aqui da sua advogada de ter falado em seu nome. Ela falou, eu não sabia de nada. Eu não autorizei ela a falar comigo em meu nome. Eu não sabia que ela falou com a imprensa. Eu não sabia que ela ia falar com a Piauí. E eu tenho o documento dela na OAB assinando, falando, eu autorizo desde junho de 2020 a doutora Mayra Cota a falar em meu nome. Então, ela mentiu para o juiz. Nossa. Isso, nos Estados Unidos, a pessoa sai dali com voz de prisão quando acontece isso. É que o juiz não sabia que ela tinha mentido, porque ele não teve acesso ao papel da OAB. E agora provavelmente vai ter. Mas aí a defesa do Marcos Meren deveria ter, né, mostrado isso, ó, tá aqui o papel. Não, não, porque eu acho que não, porque eu acho que esse depoimento na Justiça Civil foi dado em 2021 e ela só assina esse papel em 2022. É uma mentira posterior. Entendi. Mas ela não podia fazer isso. Se ela tá falando com o juiz aqui, ela não pode depois falar para outro lugar aqui, não. Porque agora esse papel vai ser juntado e vai ver que ela tá mentindo. Ou quando ela fala, que o juiz pergunta. A sua amiga viu o assédio? Ela fala, ah, sim, você viu, né? Sim. Sim, claro que ela viu. E ela também notou e não sei o quê. E aí pergunta para a amiga, amiga, fala, não, não sei de nada. Agora elas estão voltando lá na polícia para falar, não, não, eu me enganei. Você entende que elas estão mudando. Quando você mente, minha mãe falava isso, minha avó falava isso. Quando você fala a verdade, é muito mais fácil. Ela fala, pode doer, mas é muito mais fácil. Se você entra na mentira, você não volta mais. Você se enreda numa história. E esse processo foi tão mal feito, isso eu repito sempre, que essa advogada pegou oito mulheres, um catadão de mulheres, inventou ali cada uma uma narrativa e nunca checou com nenhuma qual era o nível de intimidade. Ela não sabia que a Renata Hitch pediu uma lingerie para o Márcio Mernon, quando ele estava em Paris. Sabia que a outra convida ele para viajar para as montanhas, uma cabaninha com um casal. Ela e ele, mas um casal. Ou que a outra lá fica jogando charme, oi, má, querido, má, sabe, gemendo. Então acho que não sabia. Nem advogada. Então é um processo que começa mal feito desde o princípio. E você, como jornalista, há mais de 30 anos, 32 anos, o que você achou daquele grupinho lá da Metrópolis com o jornalista Guilherme Amado comandando? Porque é muito visível para todo mundo que ele agiu de uma forma com o Márcio Mernon, parecendo advogado delas, de defesa delas, e agiu de outra forma com o grupo de mulheres. Tanto que tem várias contradições ali que depois o Márcio... E ninguém questiona, né? E ninguém questiona nada. E quando é com o Márcio, o advogado fica criando narrativa. Mas o UOL fez a mesma coisa. A Juliana Dalpiva, ele respondia uma coisa para ela e ela fala assim, não, mas você tem que entender que... Cara, isso não é jornalismo, isso é militância. Fica opinando, né, diante do que o Márcio... Ele não conseguiu responder nada para o Guilherme Amado. Tudo que ele respondia era cortado. Você chegou a ver a íntegra? Eu vi a íntegra. É um absurdo, cara. Eu nunca vi uma entrevista desse jeito. Sabe, para as mulheres, bola no peito. Para ele, só pancada. Sim. Eu acho que... E, sabe, me constrangeu isso. Porque o Guilherme Amado é um jornalista que eu sigo há muitos anos. Desde a época, sabe? Eu seguia, ia, cheguei a dar até crédito no meu canal. Olha, saiu isso, não sei o quê. Daí você fica vendo um negócio. Às vezes você fala assim, onde a pessoa foi enfiar o jornalismo? Por que está fazendo isso? Eu acho que é uma troca de favores. Porque está em Brasília, precisa de fontes. Você vê que é tão estranho o caso que a advogada delas contratou um advogado para ela, que é o Cacai, a criminalista mais famosa do Brasil. Ela fez tanta besteira no processo, a minha impressão é que ela teve que contratar o maior... Aliás, ela fez estágio, acho que, no Cacai. A Maíra Cota contratou o Cacai. Contratou, não. Trouxe. Agora, todos os papéis vêm assinados. No começo, no primeiro ano, não vêm. Quando começam a sair as mensagens, elas contratam um cara aqui, em São Paulo, que foi meu repórter, para cuidar ali, não sei o quê, investigar a minha vida. Eu sei que andaram ligando até para esse repórter minha, da Folha, de 15 anos atrás, para saber se eu assediava alguém. Nossa. Uma baixaria total. E aí tem essa história do Cacai. Ela traz o Cacai para o caso, para segurar a onda dela. Porque eu acredito, como eu disse no vídeo dessa semana, ela é uma teórica. Eu investiguei, já que investigaram a minha vida, eu varri a vida dela. É uma boa professora, sabe de direito, entende de gênero. Tem uma lacradora como sócia, que é a Samanaela Miclos. E é uma socióloga. Uma socióloga. E é quem conseguiu os encontros lá com a ministra, com a Janja. Ah, tá. Que elas foram até Brasília, o grupo de acusadoras. E aí o Guilherme Amado, inclusive, publica. Janja recebe vítimas. Nenhum suposto. Nenhum suposto as vítimas, nada. E foi me desencantando. Quando eu vi a entrevista do Metrópolis, eu só dava risada. Você vê eles rindo. Eu estudei muito, eu adoro religião, né? Ciência psicológica. E, assim, se você assistir a entrevista, quase todos olhando para baixo o tempo inteiro. Isso aí é do lado direito ainda. Você sabe que a pessoa está simplesmente constrangida. A cara do Marcelo Adinei naquela entrevista é uma coisa patética. Ele está visivelmente constrangido. Tanto que passam os dias, elas assinam uma carta contra o Mellin, e ele não assina. Nem o Eduardo Sterblich. Eles desaparecem. E você sabe se eles são testemunhas delas no processo? São testemunhas delas. Mas, por exemplo, o Sterblich é o primeiro a depor contra o Mellin como testemunha. E depois tem mais duas mulheres que depõem também. Então, a mesma pergunta é feita para os três. Vocês sabiam que o Mellin assediava a Dani Calabresa? E eles falam assim, não, mas a gente ouviu a Verônica de Bom contando. Nossa. Entendeu? As três pessoas não viram, mas a Verônica de Bom contou. E é engraçado que naquela entrevista elas estão contando situações que, segundo elas próprias, são horríveis. São situações de assédio. Só que, por exemplo, a Luciana Fregolente dá muita risada durante a entrevista. Todos. Todos. Aquele Marius Farias chega a hora de falar sobre as coisas combinadas. Como a gente combinou aqui. Tem a diretora de cena sentada no cantinho, a diretora de cena do filme que elas queriam fazer. O que saiu no Metrópolis, na verdade, era o documentário que elas queriam fazer. Que eu consegui antecipar o que elas queriam. E eu sei que elas procuraram pelo menos duas atrizes da Globo, uma funcionária e uma atriz, pedindo para elas darem depoimento no filme. E, assim, soube aquela coisa escura, preta, com voz de pato. Sabe aquela... Quando a pessoa é testemunha, sabe? Pediu para essas pessoas... Ou seja, elas chegaram a apelar até para isso. Elas quiseram fazer um filme do relato delas, é isso? Isso. Iam fazer, não. Talvez estejam fazendo. Agora vai ficar meio desmoralizado. Mas eu acho que o DOC, basicamente, foi as entrevistas do Metrópolis. Sim. E elas são empregadas na Globo, hoje? Todas demitidas. Com exceção da Bárbara do Vivier, todos foram demitidos. E a Dani Calabresa, que está fazendo ponta? Foi demitida também. Ela fez um trabalho por obra, agora no Big Brother. Duvido que faça outro. Ela foi massacrada, né? Porque eu acho que, sabe, Giovana, não é que eu acredite no destino, mas eu acho que algumas coisas... A pessoa que ela faz tanto mal para os outros, que uma hora vem para ela. Eu acho que aconteceu isso nos últimos meses com a Calabresa. Sim. Cancelaram no BBB e agora faz foto com o outro assediador indiciado, né? Aparece abraçando ele e depois aparece para gravar o vídeo. Ai, quem me conhece sabe, né? Aquela velha desculpa do... E você acha que teve alguma diretriz de cima para ela gravar aquele vídeo se desculpando de ter feito... Ah, imagina, a turma, né? Imagina a barca furada que foi isso para esse grupo de mulheres, né? Porque ela já está desacreditada. Sim. Então, começou esse caso em 99,9% de pessoas contra o Márcio Melli. Exatamente o contrário hoje. Se você olhar os comentários nos vídeos, é um massacre. Ninguém... Você viu que elas viraram agora as assediadas de Taubaté. É, eu vi falando isso. As assediadas de Taubaté. Hoje apareceu. Ah, quem é essa fulana? Outro fala assim, ah, você acabou de chegar de Taubaté. Então, elas estão desmoralizando. Não só elas, como essa causa, cara. Porque eu falei isso outro dia. Milênios para a mulher conseguir abrir a boca e falar, não é não, sabe? Não encosta em mim, tira a mão. Quem você pensa que é? Sabe, demorou. Tanto para um chefe não vir fazer massagem nas suas costas. Quem não passou... Que mulher não passou por isso? É insuportável. Essas mulheres vêm com um monte de mentira e ainda são obrigadas pelas... E você foi o primeiro jornalista a apurar os fatos, não? Eu acho que todos os fatos eu sou o único. O único jornalista. E você sofreu alguma pressão? Ah, xingamento. Porque até eu, nos comentários, sofri algum tipo de pressão. Ah, eu vi. Eu vi. Não. Você não pode. Ah, já vi. Você está ajudando o seriador. É, então. Eu estou só trazendo as provas. E outra, você não faz nenhum desvalor. Você fez um resumo do caso. É, porque para quem é a favor das acusadoras... Das acusadoras. Desculpa. Das acusadoras, eu tinha que ter... Eu não poderia ter mostrado provas contra elas. Porque eu sou mulher. Então, para eu apoiar a causa das mulheres, eu tenho que não mostrar provas contra as mulheres. Isso é tão nojento, Giovana. Eu acho isso tão nojento. Eu acho que as mulheres que fazem isso, elas estão instruindo isso que as mulheres conseguiram a partir do Me Too. Tanto tempo para você conseguir falar que você foi assediada. Tanto tempo para você denunciar um chefe. E aí vem um monte de... Sei lá o quê que eu posso definir essas mulheres. Fazer uma acusação falsa, mal feita. Um teatro, uma peça de teatro. Pegar uma advogada. Por isso que eu te falei que eu investiguei a vida dela. Até 2020, você não ouve falar de Maracota. Ela era uma advogada que dava aula em Nova Iorque, de alguma coisa, fazia consultoria de gênero, fazia uma palestra aqui e ali. Ela não existe. De repente, em outubro de 2020, essa mulher surge para a mídia como advogada, representante de todas as mulheres assediadas. Tanto que tem um dia, numa entrevista, que ela fala assim, eu sou portadora na narrativa das vítimas. E daí você descobre que a sócia dela tinha no perfil escrito contra meus argumentos não existem fatos. O que é isso? Então, o que ela falou é verdade e acabou. É a deusa do oráculo, do pináculo. Tem que acreditar. Se não acreditar é porque... E se você ouvir o outro lado, você é mais uma apoiadora de assediadoras. É, então. Por isso que eu achei tão importante fazer aquela introdução no meu vídeo, porque eu sabia que havia comentários desse tipo. Mas não foi muito, né? Olha aí. Não, a maioria está a favor do Márcio Smelen, porque, diante de tudo que a gente tem visto, as provas, vendo que realmente eles tinham uma relação de intimidade, de amizade, dos dois lados. E a gente tem aí também já o caso do Neymar, como exemplo, para um caso de falsa acusação. O Neymar, quando a Nádia veio com aquela acusação para ele, ele já apareceu como culpado. Não sei se você lembra. Ele já era culpado. E tem um outro caso mais grave agora, que acabou de terminar. A doutora Janaína Balades, que foi candidata a prefeita, ela é casada com um ex-jogador de futebol, que chegou no Flamengo, chamado Wellington, alguma coisa. Ele foi acusado de estupro por uma assessora de imprensa, que trabalhava com ele. Ele ganhou a causa, provou que era mentira, e a doutora Janaína, que é a mulher dele, ele teve um caso com a assessora. E a assessora começou a acusar ele de assédio, tentar extorquir ele. A doutora Janaína, a mulher dele, conseguiu gravar o pai dessa menina admitindo que a família tinha feito ela fazer isso. Nossa. E interditaram a menina. Para ela não ser presa, agora interditaram ela. Como incapaz. Como incapaz. Só que ela vai casar. Então ela não pode casar. Não pode casar, não pode nada, é tudo mentira. Mas olha a história, e você viu uma outra história, a Giovana, de um cara do Rio Grande do Sul, do sul do país. Ele era casado com uma mulher há seis anos, tinha um filho de seis anos, ele conhece uma moça de outra cidade, começa a namorar ela, amante, e um dia ele quer ficar com ela, e vai e avisa a mulher que... falou, vou me separar, você fica com o filho, eu cuido, eu pago pensão, etc. A mulher vai na polícia, faz um BO dele, acusando ele de estuprar o filho. Meu Deus. Esse cara falou comigo no... É triste de pensar isso. O cara chorava, que nem uma criança. Ele falou assim, eu perdi quatro anos da vida com o meu filho, por causa de uma mentira. Depois de quatro anos investigando, essa mulher um dia chega, porque não conseguiu indiciar ele também, igualzinho o Médio. Depois de quatro anos, tanto ser pressionada, ela fala assim, ah, é, talvez eu tenha me enganado. Como assim? Gente, as mulheres não podem fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Nenhum homem. Mas mulher menos ainda, porque vocês estão no meio de uma luta para ficar contra a sede, para esses caras vagabundos que ficam passando a mão na rua, encoxando no ônibus. Tudo isso, hoje é crime, porque vocês conseguiram erguer a voz. Aí vem um monte de mulher interesseira, oportunista, revista, falsa, insidiosa, abandonadas por Deus, e acusam o cara por coisas que elas faziam também. Então, aqueles relacionamentos dentro da Globo, é tudo com sentido. Você viu a história do marido da Giovanna Tonelli? Vi, fiquei sabendo disso. Gente, o que é isso? A mulher fala que fez um acordo para transar com o cara, em troca dele ajudar, ela conseguiu um papel. Ela não consegue o papel. ela faz o teste, ela é reprovada. Aí ela vai acusar o cara de assédio. Eu falei, vai para o PROCON. É um acordo comercial que vocês fizeram. Pois é. E você acha que, por exemplo, o Metrópolis, que noticiou dessa forma, mesmo eles vendo as provas, eles não querem admitir que eles podem ter errado na forma que eles abordaram esse caso? Por que eles não querem voltar atrás e fazer um jornalismo honesto? Olha, eu te falei que eu cobri o Escola Base, em 94, eu cobri a Escola Base, em abril. Graças a Deus, eu não cobri a destruição da Escola Base. Quando eu chego na Folha, eu era editor, assistente em Rio Preto, quando eu volto para São Paulo, eu sou incumbido de ouvir as outras pessoas que tinham sido destruídas, os donos da escola. Eu ouvi esse caso, você contou. destrói as pessoas, as pessoas humilhadas, apedrejadas, a escola ameaçada de morte. O cara que era dono da Kombi, o cara teve que fugir, largar sem roupa, para não ser assassinado. Inventaram que eles tinham abusado das crianças? Duas mães malucas começaram a ter... Ai, aconteceu isso. Aconteceu, conseguiram... É aquela coisa, você ouve a criança falar uma besteira, já se desespera, começou a forçar a criança a falar... É a falsa memória, que se chama. Tanto que, quando vão fazer o exame de corpo de lei, isso não tem nada. Não tinha nada. E essas crianças, depois, quando crescem, nunca aconteceu nada. Só que, três, duas semanas depois que começou o caso da escola base, começa na Globo, o furo da Globo, todo mundo descobriu que tinha feito besteira. Descobriu que era mentira, percebeu. Era mentira, descobriu que era um delegado narcisista, megalomaníaco. E você vê, nem toda imprensa entrou nessa, porque tinha um jornal, antes de você nascer, chamado Diário Popular, aqui em São Paulo. Depois ele ia chamar Diário de São Paulo. Esse Diário Popular foi do Quércia, que você também não ouviu falar. Não. Um grande político. Um péssimo político, mas já era. Enfim, esse jornal tinha a melhor editoria de polícia de São Paulo. Não tinha nada igual, nenhuma rádio. E, quando surge esse caso, o repórter principal de polícia chega para o editor e fala, não vamos dar. Isso é mentira. Está tudo errado. E o editor banca. E o Diário Popular é o único jornal imaculado, o único veículo do país que não deu isso. Então, você percebe como tem, tinha. E aí, quando todo mundo começa a perceber o erro da escola base, começa a pedir desculpa para essas pessoas na forma de matérias. E eu era o responsável por trazer as desculpas para a Folha de São Paulo. Todo dia, minha chefe fala, vai para a climação, traz uma história emocionante sobre essas pessoas. e quando, eu repeti isso mais uma vez porque é importante, quando eu entrevistava essas pessoas, eu olhava para os olhos delas e elas estavam mortas. Eu não via a pessoa vir. A pessoa tinha morrido por dentro, não tinha mais brilho no olho. Sim. Essas, perdão. As pessoas não queriam nem falar comigo. Falaram, para quê? Ele falou, não, me fala da sua infância, para quê? Sabe, agora que vocês destruíram, para quê? Eu vou falar com você. E nesse caso, não. Nesse caso, eu acho que não é só não querer voltar atrás. Acho que é má fé mesmo. Má fé do Metrópolis, má fé do UOL, má fé da Folha. Mas não é pelo movimento feminista que fala que a mulher sempre tem razão? O movimento feminista tem essa, que a palavra da mulher tem que ter valor de prova. É, mas contra provas materiais também? Pelo jeito, sim. Então, elas estão querendo mudar a Constituição. Então, vamos criar, sim, vamos criar a espécie da mulher e o gênero, primeiro, uma mulher, subgênero ou homem. Então, muda a Constituição, porque não é isso que está escrito na Constituição. Mas é dessa forma que eles noticiam, eles não voltam atrás. Não voltam. Você acha que o Guilherme Amado vai voltar atrás? Você acha que o Universa vai agora cair em si e falar assim, ah, é verdade, não estão fazendo jornalismo, não estão fazendo militância? Não vai. Está lá cada vez mais. Essa semana teve o julgamento da doutora Mayra Cota. em agosto do ano passado ela foi... Processada pela OAB, né? É um tribunal de ética e disciplina. Isso. Ela foi condenada por mercantilizar a história, porque ela falava do caso Mellin e sempre entrava um post e alguma coisa da empresa dela. Ela não pode fazer propaganda, né? Proibido. É proibido. E aí tinha outras acusações como essa de ela falar em nome das mulheres sem ter procuração. Isso é uma obrigação. Outra irregularidade, como ela se colocar como representante das testemunhas de acusação do Mellin. Então ela não pode ser advogada das vítimas e das testemunhas também. Ah, entendi. Mas enfim, ela foi inocentada, né? Na terça-feira, mas assim, desde a semana passada, Universa, Metrópolis, UOL, todo mundo dando... O Estadão, né? Terça-feira fez uma matéria com sete advogados assinando em defesa da doutora Mayra Cota. É a censura contra o assediador, né? O assediador usando a censura contra a gente. Nossa. Cinco dias, Giovana. Essas matérias saindo. Terça-feira foi o resultado. O julgamento. Cadê o resultado? Ninguém. Ninguém publica. Ninguém publica. Daí eu falei assim, peraí. Aí eu descobri... Hoje é sexta. Ontem eu descobri que ela foi inocentada. Que reverteram a advertência que ela tomou. Então, mas por que ninguém está dando isso? Aí comecei a ouvir minhas fontes e falaram que é porque houve um acordo ali, tipo, a gente vai te liberar. Aquela coisa corporativista da obra. A gente vai te perdoar, mas chega de mídia. Você já apareceu demais. Então, ela não quis que saísse mais na mídia nem a inocência dela, nem a reversão da pena. Então, ela tem um contato bem direto ali, né? Como não? Como não? Ela mandou o documento para o UOL, sabe, de coisas que eu estava escrevendo quando eu publiquei que a Susie Pires saiu do caso. Ela mandou um pedaço de papel, uma cópia, num negócio que não aparecia a sede sexual escrita e o nome da Susana Pires. e a Susana Pires nem sabe o que é isso. Não mostra nem a assinatura, sabe? Não tem... Isso é uma coisa importante. A Susana Pires saiu oficialmente do grupo de acusadoras. Ela destituiu a doutora Mayra Cota sexta, quarta-feira. Então, a Mayra Cota não representa mais ela. Não representa mais a Susana Pires, que, por sinal, é a única desse grupo que realmente tem história, né? Na dramaturgia. Ótima atriz, roteirista, diretora. e ela não sabia que ela estava sendo colocada como vítima. Ela é igualzinha. A Débora Lann. Eu não sei o que essa advogada fez, sinceramente. Porque a Débora Lann não sabe que é vítima. Ela não sabe que ela é testemunha, ela não sabe que é nada. E a Susana também não sabia que ela era vítima do cara, porque ela não foi vítima. Ela fala isso. Ela fala, ele nunca me aceitou sexualmente, ele nunca encostou a mão em mim, mas ele devia ter me protegido quando eu fui da redação do Caras e Pau porque eu era a única mulher. O cara me recebeu na porta de cueca, na verdade não era cueca, eram aqueles shorts de banho. Ah, foi a Susana Pires que ele fez a brincadeira. Foi, mas isso ele fazia com todo mundo. Eles fazem com todo mundo. A história que, por exemplo, a Folha deu com destaque, Mellen passava o pênis nos colegas. É verdade. Um encoxava o outro ali dentro. Tem um vídeo nos autos, vou falar aqui, meio nojento, mas assim, o cara pega a comida do Mellen e passa o pênis em cima. E ele não vê, ele come. E quando ele acaba de comer, o pessoal vai mostrar o vídeo para ele. Isso é brincadeira de moleque idiota, de um lugar de gente idiota. mas, para o Metrópolis, para a Folha, para o UOL, isso era Mellen, passava. Você entende? Eu entendo. Como torceram tudo isso? Torceram. Quando era moleque, a gente passava a mão no outro, sabe? Encoxava, dava sardinha, puxava a calça, cuecão, sabe? E ali no meio, aparentemente, era consentido. É isso que você acredita? Aparentemente, não. Era consentido, porque dá para ver os vídeos, as pessoas fazendo bagunça. a Suzy e a Débora Allan fizeram o tablado com o Marcio Smering. O pessoal fica pelado na frente do outro. Tem foto deles dentro de ofurô, de piscina. E é curioso, porque elas deletaram tudo. Em todas as fotos. É. Meu chefe querido, esse aqui é grande, maravilhoso. A partir do momento que não interessava mais para elas... Elas tentaram dar um golpe de Estado dentro da Globo. Tentaram dar um golpe no humor da Globo. E a Globo? Diante disso? Sabendo que a Verônica De Bon, pelo que vocês falam, estava fazendo essa pressão... Ela foi denunciada no complice. E a Globo, diante disso? A Globo, desculpa, mas a Globo é uma frouxa, não fez nada. Ela quis sair fora, tirou todo mundo... Ela está ferrada, a Globo, de qualquer jeito. Se o Merlin for inocentado, a Globo está ferrada. Se elas ganharem, a Globo está ferrada do mesmo jeito. Não tem jeito. A Globo fez besteira desde o princípio. Como eu te disse, no dia que a Calabresa vai acusar ele de assédio moral, e a Globo já tinha informações, já devia ter demitido ela ou afastado ela ali, tirado ela daquele número. Mas eu acho que é difícil isso para uma empresa, porque eu imagino eu na minha empresa. O Bars é para isso. Mas se, por exemplo, eu chego com uma denúncia na minha empresa, eles pegam e me demitem, aí eu posso entrar com uma ação com essa empresa. Você tem prova que você está mentindo? Ou que você está enganado? Mas nessa altura eles já tinham prova? Já tinha coisa do DAA, por exemplo, uma das acusações dela é que ele não deixou fazer programas da GNT. Aí a Globo era só pegar e chamar a pessoa do DAA, que era a Mônica Albuquerque na época. Fala, Mônica, que história é se o Melino deixou? Ela ia falar assim, gente, ela aceitou, passou por cima de todo mundo. Ela passou por cima de nós. Ela não tinha direito de aceitar isso. A sininha de Paula leva uma enrabada do DAA por ter convidado a Calabresa. Entendeu? E a Globo deveria ter resolvido isso aí. Quando ela vai acusar ele de assédio sexual e ela fala dessa festa tal da vizinha 123, a Globo chamava várias testemunhas que estavam lá. Inclusive, um cara que filmou a festa. Tem filmagem. Tem filmagem disso. A Calabresa arranca a camisa dele, do Melino. É, eu fiquei sabendo. Então, está lá. Ela admite isso para o juiz. Quando a Globo vai lá e ouve e fala assim, gente, não aconteceu nada disso. Ouve a outra. Não, não aconteceu nada disso. Cara, demite. Você está mentindo. Depois mete o processo. Você quer processar a Globo? Você acha que o processo da Dani Calabresa ia ser... É, talvez o receio da Globo foi... A lacração. É. Ficar aparecendo que estão defendendo o homem e não pode defender o homem, tem que defender a mulher. Tiraram ele, fizeram um acordo para ele sair. E ele recebeu até uma carta elogiando ele. E depois o compliance agora em dezembro, a nova diretora do compliance que não investigou nada, que não estava lá na época, divulgou uma carta super em cima do muro falando que, tendo em vista as alegações de condutas impróprias, seria ele se relacionar com as... com mulheres abaixo dele. E o que ele provavelmente perguntou foi assim, só eu? Mas cadê os outros diretores? Exatamente. É verdade. E você acha que se ele for inocentado, se for arquivada essa investigação encerrada a favor dele... Elas estão ferradas. Mas não vai ter a mesma repercussão? Porque você... Não, você acha que o Metrópolis vai dar? Márcio Smer inocentado e as nossas amigas se ferraram? Você lembra do caso da Mari Ferrer? Lembro e estou recebendo tanta informação disso. Eu fiz um vídeo sobre o caso. Eu vi o seu vídeo. Você viu? Levou muito xingamento também? É, o pessoal fala que não é vídeo isento, que eu estou... Porque muita gente não sabe o desfecho desse caso, porque na época aquele jornal do Gleam... Como é o nome dele? É, The Intercept. O The Intercept lançou aquela notícia falsa de que tinha... Ele tinha sido inocentado sob a desculpa de estupro culposo. É, não existiu isso. E não existiu isso. Só que quando eles tiveram que dar uma nota corrigindo, só que a nota não tem a mesma repercussão da notícia. Jamais, né? Jamais. Então tem muita gente que nem sabe do desfecho desse caso. Sabe das amigas dela que criaram um grupo? Das ex-amigas, sim. Eu acompanhei bastante esse caso. A Brasil Paralelo fez uma investigação muito boa desse caso. Foi com base na investigação deles que eles têm a investigação paralela. Que eu fiz o meu vídeo, porque tem muita coisa que não veio a público. Muita coisa. igual o da Maria da Penha, né? Também está me chegando um monte de coisa. Um monte de coisa de canais. Inclusive tem um canal tragicômico, não sei, já ouvi falar. São super corajosos. É o Wagner. É amigo dele. É amigo. É seu amigo. Fantástico aquele moleque. Eu queria ter a cabeça daquele moleque e a coragem dele com a idade dele. Sabe? É, ele é bom. Eu me virei membro, sabe? Porque Wagner Tomazone. Ele fez um vídeo da Maria da Penha que eu falei assim, é que eu não tenho mais saúde para entrar nessa história. Mas eu adoraria investigar. A diferença é que, assim, hoje eu consigo investigar em tempo real. Então, como eu digo às vezes no meu canal, eu estou fazendo uma novela horrível que ninguém conseguiria imaginar. mas eu estou conseguindo as provas ao longo da minha investigação em tempo real. Eu estou recebendo material de muita gente, sabe? O cara falando, inclusive vai ter uma bombinha aí sobre assédio sexual entre essas pessoas. Posso falar, mas vai sair. Vai sair no seu canal. Vai sair no canal. Tem uma pessoa que está aí acusando o Mellen que tem uma acusação de assédio sexual contra ele. Um homem. Um homem. Duas pessoas acusam. Mas, enfim, para você ver essas pessoas começaram a colaborar agora. A única coisa que me envergonha é saber que o Mellen tem tantos amigos e eles estão com o rabo no meio das pernas e não aparecem para se posicionar do cara com medo desse grupo pelo de mulheres extremistas. Então, é isso que eu ia até te perguntar. Pelo que você falou, as pessoas na Globo sofreram uma pressão enorme e reclamaram da Verônica de Bom por causa dessa pressão que ela estava fazendo nas pessoas. E duas foram até depor a favor dele na polícia e acusaram a Verônica. Mas ninguém põe a cara para bater na internet falando, olha, o Mellen eu conheço. Você viu um texto da Cristina Padiglione essa semana que é outra mulher corajosa e jornalista que está apanhando também. Ela fala que nos vídeos do Mellen que ele está crescendo é 20 mil em um mês. Eu estou super feliz. Vai me passar aula já já. Também que eu estou há três meses. mas o Bial já curtiu o Rassum já curtiu os vídeos dele. Tem outras pessoas tudo curtindo ali na Surdina. E o Bial está no Linha Direta. Ele está contratado da Globo. O Rassum eu não sei se ele está na Globo ainda. Não, o Rassum acho que não está na Globo mais. Trabalho por obra. Mas é engraçado que essas pessoas famosas estão aparecendo lá e curtindo os vídeos dele. Mas para botar a cara, você entende? e eu não sei porque eu já falei isso mil vezes. Se eu tenho um amigo de verdade ou um chefe que se eu tivesse um chefe como o Márcio Mellen foi com elas e ele fosse acusado disso e eu conhecesse essa história eu ia brigar por ele. Eu também, com certeza. Se é meu amigo de verdade agora fala assim não, eu gosto de você mas não publica nada aqui, não posso aparecer ali estou com medo. Então, desculpa, pode enfiar esse seu apoio naquele lugar. E ele tem bastante gente ali que era do núcleo dele que está a favor dele e só que não abre a boca para... Teve, teve o Nelito Fernandes que é o criador do Sensacionalista esse botou a cara público foi o primeiro cara a vir publicamente postar esse cara é meu amigo ele teve uma crise no relacionamento o Mellen passou a madrugada inteira ajudando ele eles são amigos ele falou assim esse é meu amigo eu tenho certeza da inocência dele. Teve uma moça chamada Alice que era a diretora do Zorra que saiu em defesa dele e apanhou para burro tem outra escritora a Marta várias mulheres o Márcio Mellen tem mais mulheres defendendo ele do que elas têm um homem tem mais testemunha a favor do que sete mulheres é impressionante isso isso já deveria ter feito as pessoas acordarem com certeza mas sabe o que eu vejo que os jovens eles não não vê notícias nos grandes portais eu percebo você conhece os instagrams de fofoca que tem no instagram eu não entro nenhum então muita gente fica sabendo de notícias só através deles e eu sigo vários e não está dando isso nenhum e eles são filiados a grandes agências ah eu sei qual grupo sei aquele grupo eles podem destruir a vida da pessoa eles não entraram em nada eles não noticiam eles só noticiam coisas contra e a mesma coisa aconteceu no caso do Mari Ferre e eu acho que é por isso que tem muita gente que não sabe saiu coisas só contra o Márcio Mellen só contra o Márcio Mellen não sai nada eu soube que o grupinho das acusadoras estava com o apoio de uma empresa que é ligada aos instagramers mais famosos ah é? é tanto que eu até publiquei um dia no meu twitter eu falei assim o que tal empresa tem a ver com o caso Mellen? qual que você quer fazer? eu esqueci o nome dela mas era bem da cantora? não é ela que pega todos os maiores eles tem 90 milhões de o alcance deles é a maior empresa do país eu posso lembrar depois o nome fazer propaganda para eles também não mas eles são as maiores empresas agências eles agenciam esses instagramers e eles ditam o que pode ser publicado e o que não pode exatamente ou falam para não publicar você entende? senão o cara vai perder engajamento porque eles vivem desse dinheiro aí e eu até brinquei assim no twitter eu falei assim o que será que essa empresa tem a ver? foi o primeiro vídeo que eu fiz com o independente e até falando que não é que eu quero que noticie nada a favor do Márcio Mellen mas eu acho que se você está cobrindo um caso você tem que cobrir as duas partes pelo menos pelo menos você tem que noticiar as duas partes nesse caso eu acho que perdeu completamente perderam o senso de ridículo perderam o senso de profissionalismo me envergonha ter vivido para ver isso no jornalismo porque eu sou da velha guarda eu comecei no jornalismo uma coisa que você nunca viu falar máquina de escrever tinha na redação depois eu peguei aqueles monitores que tinha tela de fósforo que queimava a retina e eu sou um filho como jornalista eu me chamo de filho do manual da folha o manual da folha tinha suas regras muito específicas que o jornalista tem que ser isento apartidário pluralista transparente e tem que ouvir a porcaria dos dois lados sim entende? para todas as matérias então o que eu estou vendo aqui dentro do grupo UOL e do grupo folha é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse ver as pessoas omitindo informação inclusive UOL tem um ombudismo óbvio José Henrique Mariante e ele fez uma crítica interna quando eu comecei das matérias da Calabresa eu falava escuta isso aqui é importante porque vocês não estão dando não tem nem resposta nossa entendi é porque assim já tomaram a decisão de ficar do lado dessas mulheres hoje por exemplo eu sei por pontes minhas a Mônica Bergamo que tinha certeza que essas mulheres tinham sido vítimas hoje já não tem outras jornalistas Cristina Padilhoni também tinha hoje já não tem você é amigo da Mônica Bergamo? não mas ela tem noticiado os dois lados dessa história? ela saiu meio que do lado ela deu uma saída e a Mônica para mim é uma das mais influentes jornalistas do país apesar de estar cheio de haters também mas a mulher dá muito furo é estranho ela ter saído mas se sair amanhã alguma coisa contra o Mellen eu tenho certeza que a Folha vai dar com destaque o Alva vai dar com destaque eles estão esperando qualquer coisa sim eu nunca vi como eu te falei racismo cara eu só vi negros revoltados com as falas da Maria Clara Guedes da Lucina Fregolini os brancos ficaram quietos e outra coisa que eu estranhei nesse caso só para fechar é cadê as camareiras cadê as figurinistas cadê as figurantes cadê as secretárias que foram assediadas a Globo cadê a faxineira cadê as outras pessoas pessoal administrativo porque o Mellen cara só de figurante em 13 anos ali ele deve ter convivido com 2, 3 mil figurantes gostoso como é que cadê essas mulheres porque é só esse grupinho do Leblon qual grupinho foi vítima dele aparentemente é assustador é assustador eu acho que um caso histórico eu vou ser lembrado tenho certeza apesar de ter 30 anos de carreira já fiz um monte de coisa já denunciei licitação de metrô eu ganhei um prêmio em folha por causa disso em 2010 eu ganhei uma licitação fraudada da linha Lilás tem gente que fala assim Feltrin como é que você consegue passar tanto tempo numa matéria aí eu lembro que eu comecei a fazer uma matéria em 2005 em Roma no Vaticano e só publiquei ela em 2014 foram 9 anos investigando que o padre Marcelo tinha sido investigado pela congregação da doutrina da fé que é a antiga inquisição quando o padre Marcelo surge ele começa a ser denunciado por um monte de bispos invejosos ou padres para o Vaticano dizendo que ele estava criando um circo dentro da igreja acho que você não viu isso mas o padre Marcelo quando ele surge ele muda a renovação carismática começa a se encantar e se comportar mais ou menos como aqueles evangélicos que ficam sabe dançando e cantando e ele passou a ser denunciado quando eu vou cobrir a morte do Papa em 2005 Papa João Paulo no Vaticano eu conheci uma pessoa que um dia me chega e fala assim você conhece um tal de padre Rossi e eu lembrei e eu falei conheço e daí essa pessoa eu fui convivendo com ela nove anos vendo uma vez por ano conversando uma vez por ano até eu conseguir fazer a matéria então três anos para mim não é nada eu já fiquei nove anos para fazer uma matéria de um padre para a história de oito mulheres sete mulheres que eu considero para mim criminosas que estão cometendo um crime de denunciação calamiosa eu posso levar cem anos eu vou longe muito bom não não a sua cobertura tem sido muito boa você fala que nós somos tem sido muito boa sim esclarecedora tem mostrado os dois lados dos fatos e isso é muito importante a gente não vê mais isso e você é muito corajoso de estar tendo essa postura eu subi rento uma rento porque eu me senti enganado feito de idiota eu fui lá comprei a briga dessas mulheres inclusive nessa matéria quando você for editar vocês procurem assim futuro Dani Calabresa está ameaçado eu escolhi a melhor foto dela sabe que ela está com a mão no cabelo está linda sabe tudo eu fiz para defender essa mulher e aí você descobre que é uma mentira que eu fui usado desse jeito muita gente sabe que foi usado de ficar quieto mas eu sou rancoroso eu vou até o fim não vou parar com isso muito bom e seu canal lá você posta vídeo todo dia como que está eu sei essa história do youtube do algoritmo e agora ele é um youtuber também é verdade arroba feutrim.ricardo porque eu não sabia dessa história do youtube ele tem a questão do algoritmo então hoje você posta uma vez a semana duas três um da quarta e sexta mas não muda isso e a besta que começou a publicar um por dia mas não acho que é bom o andré que está aqui ele posta dois vídeos por dia é mas ele é profissional da área eu estou lá eu gravava sem microfone até três meses nossa gravava no meu motorola falando de longe até que um dia o rafinha bastos me escreve e fala assim filtrinho o microfone por favor o microfone daí que eu fui me ligar e agora estou mudando cenário mandei pintar uma parede de azul estou pobrinho estou começando mas está indo bem 25 mil acabei de fazer quando eu vinha para cá a gente completou 25 mil ai que legal é um orgulho muito bom muito bom obrigada por ter aceitado dessa entrevista espero que cresça cada vez mais o seu canal jornalismo independente já estão me xingando não tem problema eu sou mulher não pode me xingar obrigado você do convite obrigado vocês eu nem acredito primeiro canal feminino que eu estou aqui eu gostava hoje eu falei até para uma amiga minha ela falou onde você está indo eu falei vou falar no caixa de mandorna fala que eu amo ela sério? ai que honra Carla Domingues é uma jornalista também sério? segue aqui eu falo assim você na TV nossa uma honra para mim muito obrigada obrigada por ter aceitado essa entrevista boa sorte na edição obrigada bom pessoal então vamos encerrar aqui espero que vocês tenham gostado da parte 2 do caso do Marcius Menem se vocês tiverem mais algumas dúvidas vão deixando aqui que eu pretendo continuar trazendo esse caso aqui no canal espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo